Então vamos lá, bom galera, estou terminando aqui então, aqui eu tive que fazer suportes né, tive que fazer suporte aqui da mola do acelerador, bati uma tintinha, ajustei aqui, troquei todas as copilhas, arruelas, bom, enfim, deixei zerado, tive que fazer 4 helicóreos novamente, novamente não né, não tinha, uma aqui, uma aqui, e essas duas de trás, tinha só 3 parafusos segurando o carburador inteiro, no entanto, a maioria dos parafusos aqui ó, estava dado martelada, nossa senhora, estava tudo tipo dado martelada, beleza? E agora eu vou dar uma dica para vocês aqui ó, para quem tem carro que vai encanamentos né, a maioria dos carros antigos vai encanamento, isso aqui é uma ferramenta que eu tenho faz uns, sei lá, 25 anos, tá? E isso aqui é uma ferramenta de cortar cano, às vezes o cano está tudo ferrado, a ponta, tudo lascado, né, tudo amassado, ou então pior, está tipo cortando né, machucando o dedo, então vou ensinar a vocês aqui como que usa essa ferramenta, a dona Traveca vai segurar aqui para mim ó, aqui não tem muito erro, você vai encostar o pedaço que você quer cortar, né, mais para baixo, aí, você encaixa aqui dentro o pedaço que você quer cortar, vou tirar só uma lasquinha, né, aqui ó, vamos lá, Então aqui a gente vai girando, né, opa, tá, de rosco o negócio, é que é difícil trabalhar com câmera, tá? Você vai girando, ele vai riscando, você vai girando e vai apertando simultaneamente, tá? Então, aqui ó, já vocês vão ver aí que vai sair o pedaço certinho. Não é tão difícil quanto está aparecendo aí no vídeo, é que eu estou trabalhando aqui com os braços encolhidos, que nem o tiranossauro Rex. Ah, pegou agora a câmera, ah, agora ficou mais fácil. Não, você não tem muita noção, ela estava mirando no negócio aí, não dava espaço para ir trabalhar. Opa, olha como é que fica o acabamento, né, tá vendo, ó, o cano agora ficou limpo, tá, tipo, não tem mais rebarba, não tem mais rebarba nenhuma, deixa mais longe, Tatá, e dá zoom. Tá vendo, ó, ficou com o acabamento perfeito. É uma ferramenta simples, ó, você pode cortar cano gigante isso aqui. Então, conforme você vai girando, você vai apertando de levinho. Né, esses dias mesmo, eu não lembro se foi o Ronaldo, não sei se foi o Bruno, eu não sei se foi o Mazironi. Eles estavam mexendo no Fusquinha, 1200, e estava tudo macetado o cano. Eu até indiquei a comprar uma ferramenta dessa aqui, ó. Não gasta isso aqui, véi, só se você for um louco mesmo, que usar, nem doido. Né, porque 25 anos eu estou usando a mesma ferramenta. E o pedacinho está aqui, ó, o pedacinho foi retirado. Um pedacinho, como que estava, olha como que estava. Todo ferrado, na hora que fosse pôr a mangueira de combustível, ia danar tudo. Na hora que corta, ó, dá um acabamento super joia. Beleza? Então é isso aí, ó, Super Dica Silvio Carburadores, cortador de cano. Valeu? Falou.